Amou Subiu a construção como se fosse máquina Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado E flutuou no ar como se fosse um pássaro E se acabou no chão feito um pacote flácido Quando agonizou no meio do passeio público Morreu na contramão atrapalhando o tráfego Amou Amou daquela vez Como se fosse o último Amou daquela vez Beijou sua mulher Como se fosse a única E cada filho ser Como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido Subiu a construção como se fosse sólido Sentou Sentou pra descansar como se fosse um príncipe Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo Bebeu e soluzou Bebeu e soluzou como se fosse máquina Dançou e gargalhou como se fosse o próximo E tropeçou no céu como se ouvisse música E flutuou no ar como se fosse sábado E se acabou no chão Vendo um pacote tímido Laconizou no meio do passeio náufrago Morreu na contramão atrapalhando o público Amou daquela vez Amou daquela vez Como se fosse máquina Beijou sua mulher Como se fosse lógico E perdeu no patamar Quatro paredes fáceis Certo pra descansar Como se fosse um pássaro E flutuou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão Feito um pacote bêbado Morreu na contramão atrapalhando o sábado Por esse pão pra comer Por esse chão pra dormir A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir Por me deixar respirar Por me deixar existir Por me deixar existir Por me deixar existir Pagar Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir Pela fumaça desgraça que a gente tem que tossir Pelos andames pingentes que a gente tem que cair Pela mulher carpinteira pra nos louvar e cuspir Pagar E pelas mostras brincheiras a nos beijar e cobrir E pela paz derradeira que enfim vai nos redimir Pagar 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 Pagar